Salve, salve minha família! E esse vai ser mais um quadro do Pergunta Raposo Primeiro, né, véi? Nem teve outro, pô Onde eu vou sair mais do personagem E vou responder vocês com coração, véi Sem querer engajar, sem querer fazer nada Só com... O que eu penso Então bora lá, sem muita enrolação Bora pra primeira pergunta aí Como você age sabendo que tem Gente falando mal? Primeira pergunta É... Como eu age, véi Eu acho que... As pessoas falam mal de todo jeito Você fazendo bem, você fazendo mal Você tá no fracasso, você tá no sucesso Todo mundo fala, tá ligado? Então você tem que ser você mesmo, véi E parar de ligar pro que os outros falam Se tem muito tempo que... Alguém não fala de você Porque você não tá fazendo nada Então se você não tá no mundo pra fazer nada, véi Então morre logo Se enterra Então não tem como questionar isso Todo mundo vai falar da sua vida, véi Independente de que situação você esteja Então é marcha, marcha Deixa as pessoas falarem mais Quanto mais falam, melhor Boa pra outra Já fez sexo dentro de um carro? Velho Tem uma história engraçada, véi Em relação a isso Que... Vou contar aqui, véi Eu tava num rolê loucão, véi Vou até botar o vídeo aí pra vocês verem Qual era o rolê Pra engajar a sujeita É minha camisa aqui no vídeo, pô Aí eu tava no... No rolê, tá ligado, véi No rolê não tinha porra de ninguém Só tinha três, né Uma era a dona do bairro Que ajudava lá E tinha uma negra lá De nada a ver, véi Só que não saiu nada de fora, véi A negra foi Falou... Me queixou, véi Tá ligado? Pô, eu peguei ela Fui lá pro... Sair, véi Pô, pros gatinhos lá Tá ligado? Aí pãsla Chegou lá, véi Só queria ficar de beijinho A porra toda, véi Aí eu falei Aí a negra não era tão gatinha assim, né Eu fui e falei Ah, véi Ficar aqui de beijinho com essa negra Aí do nada, véi Eu fui lá pra... Pra frente da festa, véi Aí eu fiquei lá Entrei dentro do carro, véi O carro... Quase... Praticamente do ano A negra foi Colou de mim de novo, véi Eu falei Não tem jeito não, véi É uís Aí... Do nada, véi Fui pegar... A chave do carro pra... Tipo, pra sair com ela, véi Véi Quando eu voltei, véi Tem uns caras lá dentro Que já tava bombando A porra da minha neia Eu fiquei assim Eu entrei pra dentro do carro Fiquei Falei Não tenho o que fazer Não tenho o que fazer Aí eu lembrei daquela frase Enquanto não chega a sua vez Você aplaude Aí pá Daqui é chegando a minha vez, véi Chegou o dono do carro Chegou entrando Chegou bagunçando já, véi Porra, essa porra Também vou Também vou Aí a menina falou E esse velho aqui E esse velho Um pouco velho, não Aí o bicho ficou puto Velho o que, sua putinha? Saia do meu carro agora A nega olhou pra mim e falou Eu achei que o carro não era teu bichinho Mas a nega se expô, véi Sai da toda Moral da história, véi Fui lá pra Pra porra que pariu, véi Bombar essa nega Nem Vou nem contar o local Pra você não dar risada, véi Porque Quem dá risada vai pro inferno Aliás, vou contar depois Deixa aí nos comentários aí Se vocês querem que eu contem, véi E bora pra próxima pergunta Bora, 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 bora Mas eu acho, mano Que Independente Como era o relacionamento Será bom ou será ruim Terminou, véi Cada quem segue o seu rumo Cada quem Segue a sua vida E não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer A pergunta foi tão Tão boa Que ficou até chata a minha resposta Eu vou vazar Bota outra aí Conheci uma garota Semana passada E ela me mandou uma mensagem Comendando pra sair Boa, meu garoto Boa, boa Então Ou você é o pica de toddy Ou então As mulheres estão mudando, né, véi Antigamente Ou Antigamente não Atualmente as mulheres estão chamando os caras pra sair Mas é normal, véi Pergunta onde ela é Onde ela vive E veja tudo do Globo Repórter E já se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixa seu like Pra fortalecer os conteúdos Porco que o porco tem, véi Ninguém posta uma coisa dessa Por que A garota Não me procura Essa eu vou responder com o coração, véi Antigamente eu só andava Falando com as meninas E eu ficava tipo Ei, véi Essas meninas nem dão atenção Tá ligado Mas eu fui crescendo Com o tempo Eu fui vendo que Naquele tempo Ela era chata demais, véi Ficava perturbando as meninas toda hora Mandando mensagem Com o coraçãozinho Aquela ser bosta, véi Hoje eu vejo nem faço Em relação com nada, véi As mulheres vêm falar comigo naturalmente e tal E eu também Tô focado em outras coisas Que nem ligo pra ficar Querem a atenção de ninguém Então corra atrás do seu sonho, mano Deixa as pessoas Correrem atrás de você As mulheres Do nada você vai ver A neve que não te dava bola Quicando em você Você vai ficar louco Marcha no progresso Marcha no seu sonho É só isso que você tem que fazer Se você não quiser Até que eu ficar correndo atrás Fica aí Ficando Fica aí que nem pomo Comendo migalho, acho E véi, já tá mais O conteúdo vai ficando por aqui, véi Tinha até mais perguntas Mas não dá tempo Pra responder não, véi O vídeo vai ficar 10 minutos Pra você responder tudo Mas eu vou Dar prioridade As que já tem aqui E as que vão surgir mais E Se você tiver outras Deixa aí no comentário também Que eu vou responder Vou dar prioridade As daqui também Dos comentários, véi E marcha E marcha, marcha, marcha E solta a vinhetona Braba, essa música é braba, véi Tá bombando no Instagram Você tem argumento Highlander, comédia Roubamos o teu Zeiss Sua bag da Louis Vuitton Também sua peita da vilão Highlander, comédia Também roubamos o teu hype Ficou bolado, faz disso Sabe que os crianças Fudeu, chamo